Bem-vindo de volta ao Clube da Toalha, meu nome é Camila E hoje a gente vai falar de um super-herói de verdade, chega de contar a historinha Meu nome é Davi e como vocês podem ver claramente, a Camila sofre da síndrome de Eu Sou o Batman Vinheta! Hoje a gente vai mostrar como o Batman conseguiria vencer o Superman E como vocês estão vendo, hoje ele veio de preto, caracterizado como Cavaleiro das Cenas Você me interpretou mal, eu estou de preto, de luto pelo bom senso Que morreu no momento em que a gente decidiu que ia ter um vídeo falando que o Superman Poderia perder de alguma forma o morceguinho Só que antes que a gente comece com a mentirada que a gente vai fazer aqui Pra tentar favorecer o Batman de alguma forma Você sabe que o único poder de fato que o Batman tem Que poderia fazer ele vencer o Superman é o poder da caneta do escritor Você sabe que você não pode falar em Kriptonita Porque não vale Não vale Então eu vou ficar aqui com esse botãozinho que eu tenho aqui Toda vez que você falar alguma coisa que não vale Ok? Ok, ok Mas fica tranquilo que eu não vou precisar falar de Kriptonita Porque o Batman é muito melhor do que isso Então vamos começar A primeira forma que o Batman poderia Isso que vocês estão vendo Já não vale Argumento de fanboy A verdade nem me ouve A gente não precisa nem ir muito longe Tem jeito de descer a porrada no Superman Não aperta o botão Que é verdade Quem acompanha as comics Sabe que tem super heróis Não, super vilões Como o Darkseid Crossover com Star Wars Enfim Ah, vocês já conferiram Tem um canal que faz umas brigas de super heróis E tem uma briga do Batman contra o Darth Vader Sério? Muito legal Não sabia não E tem os dois finais Tem o final honesto Que é o Darth Vader destruindo o Batman E tem o final pra calentar os fanboys do Batman Com a mentirada do Batman vencendo o Darth Vader Quero ver esse vídeo depois Mas vamos falar do assunto do vídeo Ó, você já desviando do tema Então tá bom Tá bom, vamos lá Vamo me tirando Tem jeito Tem jeito de descer a porrada no Superman Porque já aconteceu em algumas comics E a gente sabe que nada é indestrutível Nem o Superman Desculpa vocês Mas nem o Superman é indestrutível Beleza, aí eu concordo com você De fato, nada é indestrutível Primeiro pra você pensar em como destruir alguma coisa Eu vou pensar no material mais recente que a gente conhece Justo Mundo real Mundo real Inclusive foi desenvolvido em laboratório É o grafeno Que é uma película da espessura de um átomo É um arranjo de estruturas de carbono E esse é o material mais recente que a gente conhece até então Pra você causar uma destruição nele Você precisaria do truque da pressão Porque nem sempre importa só a força que você faz Você pode estar fazendo muita força Mas se você tiver uma área de contato muito grande Essa força vai ser fraca Aliás, vai se distribuir pra todos os átomos E não vai causar o mesmo impacto Exatamente É, igual a gente falou no último vídeo Que talvez seria mais eficaz se o Superman desse um peteleco Exatamente Em vez de um soco Porque ele tá se concentrando na área pequena No caso do grafeno Você precisaria colocar um elefante equilibrado na ponta de um lápis Pra conseguir fazer um furo e destruir o carro Filho da fuga Você precisaria de um elefante equilibrado na ponta de um lápis Pra conseguir destruir essa estrutura Isso quer dizer que pra você romper essa folha Você precisa aplicar uma força aqui sobre ela Que seja suficiente pra desfazer as ligações Que a força eletromagnética faz entre os átomos Vamos supor aqui a ponta do grafite 0,5 Ele é 0,5 porque ele é 0,5 milímetros de diâmetro Se você pegar um elefante de cerca de 3 toneladas Que é um pouquinho a mais do que a média de um elefante da floresta Ou um elefante asiático Você vai fazer o seguinte Encontra a força que ele exerce no chão Que vai ser a massa dele De 3 toneladas Vezes a aceleração gravitacional Que é 9,81 aproximadamente E aí você divide isso pela área A área dessa ponta do grafite Pi vezes o raio ao quadrado Isso vai dar pi vezes 0,25 milímetros Porque é o raio ao quadrado E aí você encontra uma pressão de 149 mil megapascals E aí você consegue romper a resistência Por quê? Porque a resistência de uma folha de grafeno É de cerca de 130 mil megapascals E pra quem disse lá no vídeo sobre o Superman vencendo o Batman Que a força de um peteleco é muito menor do que a força de um soco Eu vou fazer aqui a comparação seguinte 149 mil megapascals É a pressão que seria feita por um elefante Em cima da ponta de um grafite Agora imagina esse mesmo elefante Ou seja, a mesma força Só que agora sobre as quatro patas dele Você encontra então uma pressão de 0,06 megapascals Contra os 130 mil megapascals Que esse mesmo elefante faz Quando ele está sobre a ponta de uma grafite 0,5 Então você precisa de uma força muito menor Se você estiver usando uma área muito menor Então sim, o peteleco é muito mais potente do que um soco do Superman Mas vamos agora voltar pro tema desse vídeo aqui Nossa senhora É resistente pra caramba Agora, é um elefantinho, né? O Batman faz melhor que um elefante Então tudo bem Boa sorte, mocego Até o material mais resistente que a gente conhece É destrutível Inclusive no próprio universo da DC Tem uma comic que chama The Dark Knight Returns Que é muito famosa, do Frank Miller Que o Batman constrói uma mega armadura foda E dá na cara do Superman Ah, então essa é a cena do filme É essa mesma armadura? Tem muita gente especulando que é essa armadura Porque pra o Batman conseguir segurar o soco do Superman Que um soco do Superman, eu vou deixar o meu botão aqui Um soco merda Isso é, um soco merda Porque ele deu um soco assim ó Aí ele olha Nossa, que soco idiota que eu tenho Ele não tá questionando o fato do Batman ter parado Ele tá questionando onde foi parar a minha habilidade de dar soco Porque não existe Eu que nunca briguei na minha vida Eu só apanhei quando eu era nerd de colher Eu saberia que você não dá um soco de lado, né? Não importa Super força Super força Super velocidade E o Batman segurou Tá, mas e essa armadura, Kali? É, me parece Me dá uma vantagem muito grande de apertar o botãozinho Porque de onde sai essa armadura que tem o poder Tá, a gente quer poder da caneta Exatamente Lógico que não, gente Eu falei O Batman é um super herói da verdade E já existem exoesqueletos, armaduras Pode cortar o botão Já existem exoesqueletos, armaduras Que são capazes tanto de absorver o impacto que o corpo humano recebe Como também de dar uma espécie de super força Totalmente plausível segurar um soco merda do Superman Você está começando a despertar minha curiosidade Suspendendo a crença, tá? Que tipo de armadura que é isso? Ó, eu não vou nem muito longe, então Tem as armaduras industriais Tem o governo dos Estados Unidos trabalhando em exoesqueletos Ah, mas por que que se desenvolve exoesqueletos na vida real? Será que todo mundo quer virar super herói? É, também, mas não é só isso Essas habilidades de dar um boost na força Ou absorver o impacto recebido pelo corpo São muito úteis em diversos casos Desde profissões que exigem muita resistência física Ou carregar muito peso Até aplicações médicas Como por exemplo ajudar idosos que têm dificuldade de andar Ou acidentados que perderam capacidade parcial ou até total de se locomover Mas é claro que vale também a curiosidade científica Como é o caso de um youtuber chamado Hacksmith Que conseguiu levantar um carro com um exoesqueleto que ele mesmo construiu Segundo ele, a última versão do exoesqueleto consegue levantar até 2 mil libras Que é mais ou menos uns 900 quilos E vamos combinar já é coisa pra caramba Se a gente for comparar com a armadura do Batman Ela tem esses elementos de um exoesqueleto De aumentar a força quando ele bate Ou absorver o impacto quando ele apanha Mas tem muito mais Aquilo ali é um robô de combate Que acontece de ter uma pessoa dentro Então, sem dúvida, com a armadura daquela O Cavaleiro das Trevas consegue dar muita porrada no super Tecnologia Wits Esse cara é inteligente, valoriza o trabalho dele demais Mas ele não é o Batman Tá, beleza, eu concordo, de fato Eu não sei se o Batman é o mais inteligente Mas se ele não é o mais inteligente do universo DC De fato ele é o mais inteligente Só que, Camila, nesse mesmo quadrinho que você está citando Eu não sei se você se lembra Mas, pro golpe final que o Batman dá Sabe o que ele usa? Kriptonita Ele usa kriptonita E a senhorita está se esquecendo desse detalhe Mas, Davi O que você está esquecendo é que a gente não está falando de matar o Superman A gente está falando de mostrar quem é que manda E isso, com certeza, é o Batman, né? Porque toda vez que o Superman resolve dar PT Dá uma de Soul Rebelde Nossa, mano Quem segura ele é a sensatez do Batman Isso vai dar uma gestão de saco nos comentários Vamos fazer o seguinte, vamos parar o vídeo por aqui Se você quiser saber outras formas impossíveis, inexistentes, mentiromas possíveis De um Batman vencer o Superman Coloca aí nos comentários que a gente faz mais vídeos sobre isso Embora todo mundo saiba que é o Superman que manda nessa jossa aqui, certo? E se você ainda não é parte do Clube da Toalha Não perde tempo e se inscreve aqui no canal Duas vezes por mês a gente está aqui batendo um papo sobre o universo de ficção E eu tenho um último comentário a fazer sobre o vídeo de hoje, Camila Ah, acabou! Perdeu, perdeu, perdeu O celular já caiu Já foi Vai pro vídeo Tchau, gente Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo A quarta regra do Clube da Toalha é que você assiste a todos os vídeos Clube da Toalha é que você assiste a todos os vídeos Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Obrigado.